Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o LucasGamer0001 Trazendo mais um vídeo pro canal E hoje que eu vou jogar umas cores Porque faz tempão que eu não gravo Então eu vou gravar umas cores aqui pra vocês E sem cores né Porque eu não tô afim de ficar cortando Hoje não Tô afim de virar uma ruana Ficar cortando vídeo Beleza, vou fazer o bonequinho aqui Deixa eu preparar as minhas armas Hoje eu vou ruxar pra esse cara aqui Hoje eu tô afim de ruxar Então eu vou ruxar Nossa, começou a bichice O cara ganha um arco Já fica na bichice O cara quer me matar com o machado ainda O cara tem problema ou nasceu assim, sei lá Arco, força 3 Será que eu já tinha ou é bichice? Sei lá Quase me matar, viadinha, porra Que... Nossa... Hã? Deixa eu ver se tem alguém no office Ah, velho, quando eu tenho TNT aqui eu tenho que ser o nada Nem que seja pra nada, velho Nossa, deixa eu correr antes que eu me mato aqui também Hã? Não pode me matar, velho Ah, não, velho Então deixa eu ver se eu... Será que alguém pegou aqui? Pegaram lá Ai, meu Deus Ah, tá da zoeira que eu me matei, velho Meu Deus, velho Ah, eu me matei Eu tô até bugado aqui agora Meu Deus, o que que eu tenho na cabeça? Me mata assim, ó Posso? Ai, não, não, não é cabeça Cabeça útil aí Vai, atrapalha esse bonequinho Bonequinho burro, hein? Tô sentindo que alguém vai virruxar também aí Ai, velho Tão aqui já Tá O mesmo homem tá... Me ajudando então Vamos... Vai distrair ele Distrair ele Distrair distra... Ah! Caraca, que 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 eu fiz agora, velho? Que que eu fiz agora, viadinho? Nossa, velho Viadinho Não quis me matar uma viada Quero me matar uma viadinho Nossa, que 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 tem problema? Nossa, velho que eu não sabia Ah, só tá... Ah, só tá... Tá de zoeira que eu me... Véio, do céu Não, hoje tá difícil pra ganhar, hein, velho Se eu ganhar uma partida, hoje já tá ótimo, velho Não, velho Porque, ô, tá difícil demais, velho Ouí dos caras, mas... Parece que não morre Nossa, quanto bloco, hein Isso é louco Sou peladão, meu Qualquer nada Ah, velho... Vou puxar no meio dessa merda aqui Olha... Deixa eu ver... Seis... Ah, espada dá mais Ah, velho... Que complicado, hein Ai, que que eu fiz aqui, ó Vai, atrapalha ele, atrapalha ele, atrapalha, atrapalha Hoje ele não sai dele a dele, não Caraca, eu quero... Quer fazer o quê? Ai, velho... Eu morri pra uma bicha, velho Eu morri pra uma bicha, velho Na moral Não, hoje tá difícil, velho Hoje tá difícil Ou eu tô muito noob Ah, velho... Tá muito difícil isso, velho Ah, velho... Tá difícil pra porra Nossa, mesmo mapa, hein Uma porcaria roxando esse mapa aqui, velho Uéquinha Como assim? Ah, não matou Ah, já regou, já regou Pediu a rego Que? O cara tá defendendo aí... Ah, não... Ah, está... Ah, não...